Esta é a última rachadura causada por uma erosão, que praticamente já engoliu esta avenida, que deveria ser uma ponte. Olha só o tamanho da cratera, que praticamente engoliu parte de terrenos, de chacras e casas que ficam às margens desse córrego no Vilagem Garavelo 2, em Aparecida de Goiânia. Os moradores, há cerca de dois meses, fizeram um vídeo quando tudo começou. A avenida é essa aqui, a Xavier de Almeida, que dá acesso do polo empresarial até o centro de Aparecida de Goiânia. E neste exato ponto, bem próximo a essa cratera gigante que nós já mostramos, encontramos um desnível aqui no asfalto, ou seja, está cedendo, cede a cada chuva, aumenta o perigo para a população. Nós medimos quase um palmo e olha, aqui tem uma marca, onde ficava o asfalto bem antes da chuva começar. E nós flagramos os corajosos, as pessoas que ainda passam por aqui, mesmo depois de tanta chuva, e desse buraco que está crescendo, engolindo cada vez mais esta avenida. Muita gente se suja e tem uma certa dificuldade para atravessar. Está muito liso ali, né? E aí a gente tem que descer com cuidado se não cai ali naquela terra. Tem quanto tempo que o senhor está passando nessa situação aí? Ah, já faz uns 30 dias que eu estava trabalhando ali, né? Como é que foi passar de moto ali? É quase impossível, né? É quase um rali, né? Bem dizer. Aqui a gente economizava quase 4 quilômetros, aqui a gente tem que dar a volta lá na BR, mais perigoso até mesmo para nós aqui, para o Maradores. A Silvani mora em uma dessas chácaras. Quantos metros já engoliu a sua chácara? Mais de 10 metros, na minha lateral, do meu lado, né? E do lado da minha vizinha também, né? Então, já rodaram um pé de jatobá, um pé de ipê amarelo. A minha moita de bambu, que a gente plantou, ela não era nativa, né? Esses pés nativos, eles tinham no mínimo 50 anos, porque nós temos 23 anos que moramos aqui. E há tempos a gente vem falando, né? Sobre esse problema. Quando foi feita essa ponte, fez esse bueiro, que aqui não é uma ponte, é um bueiro. A gente falou que não ia comportar, mas eles não deram um ouvido. Há quantos anos foi feito? Tem 9 anos, né? Que fez essa aqui. Antes dessa aqui já rodaram várias, né? Que a gente lembra, duas pontes, né? Inclusive era só cascalhado, não tinha feito asfalto. Rodou, que uma que era só tubo. E então a gente está pedindo que faça uma ponte, uma ponte suspensa. Não esses bueiros aqui, porque não comporta, porque a chuva passa por cima do asfalto. A senhora também mora aqui. A senhora tem 71 anos? 71 anos. E eu passo é por aqui, para ir lá para a casa dos meus filhos. Eu vi a senhora vindo aqui, para conversar com a gente, com uma maior dificuldade para passar, né? É, aqui é ruim mesmo para passar. Principal para mim. E que eu caio à toa. A senhora mora há quantos anos aqui? E se quiser pegar um ônibus, o que tem que fazer agora? Eu moro aqui há 29 anos. Inclusive das moradoras aqui que estão aqui presentes, eu sou a mais antiga. Então eu venho acompanhando o processo disso aqui, antes de ter ônibus. É agora que nós temos ônibus, tínhamos ônibus na nossa porta, aconteceu esse incidente e aí, agora nós temos que andar até um quilômetro, um quilômetro e meio para pegar o ônibus, porque às vezes ele passa só lá em cima, então não tem como a gente estar andando de ônibus. Outra moradora, as margens, inclusive chegou aqui com um manjinho, mas com muita dificuldade, mas mesmo assim veio aqui, é você. Você mora próximo aqui a essa cratera, infelizmente. Isso, eu moro aqui na chácara ao lado, sou filha da Silvani e como ela falou, a gente já mora aqui há 23 anos e tem acompanhado isso aí, vem acontecendo, né? Todos os dias, quando chove a gente fica, eu fico apavorada. E eu quero até te convidar para ir na minha casa, porque está quase engolindo a minha casa. Então vamos lá, gente, vamos mostrar de perto para você acompanhar. O que os moradores estão passando aqui depois que essa chuva começou e a cratera só está aumentando? Bem, Franciele, este aqui é o limite agora da sua chácara? Isso, aqui é onde eu te falei que está caindo, né? Eu tenho aqui a minha lavanderia, que é onde eu lavo minhas roupas, né? E já está quase dentro do corgo, praticamente. Acho que dá dois ou três metros no máximo aqui, né? E a gente se preocupa, porque o terreno está rachando, a gente vê que está cedendo por baixo e não sabe o que fazer, né? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que me preocupar, no mínimo, né? Olha, nós vamos mostrar aqui para vocês, daqui para frente, aqui agora é o limite, é onde inclusive termina a casa da Franciele, mas daqui para frente tinha cerca de 10 metros. Então, eu vou fazer aqui na minha casa da Franwa. Vamos lá, eu vou tirar o meu review. Obrigado.